Boa tarde, eu sou a Nona, é Regina Fuzuki. Regina, mostra o seu trabalho para a gente, explica para a gente como funciona. Então, eu trabalho com bonsai e o bonsai é uma arte, é uma planta assim que é uma arte né, e é uma arte que tem técnicas e a parte de cultivo. Aí tem vários assim, o bonsai ele tem as técnicas de cultivo, de rega, adubação, transplante, aí a gente usa os arâmpafas das formas. Mostra para a gente algumas dessas aí. Por exemplo, isso aqui é uma azaleia, na verdade a azaleia ele cresce como um arbusto, mas aqui tem o movimento do tronco, aí eu uso os arames para dar a forma da planta. Esse aqui é um estilo informal do bonsai. No caso aí você, com o arame né? Isso, que é o arame que a gente coloca assim para dar, colocar o galho na posição que ele precisa ficar. O que é necessário para a planta se manter assim? Ah, para se manter então é a poda, a rega e troca o vaso a cada dois, três anos, conforme ela cresce. Aí você troca o vaso para renovar as raízes para ela crescer novamente. A poda você sempre vai fazer para limitar ela no caso? Sim, a poda ela cresce e você vai abaixando assim, para compactar ela né? Isso aqui é uma pitanga. Pode virar para cá? É, isso aqui é uma pitanga então, isso aqui também. Ela está arameada, tem uma forma, aí ela está com os brotos compridos. Aí ela cresceu aqui, aí corta para ir mantendo a brotação mais compacta né? Qualquer pessoa pode fazer esse trabalho ou não? A pessoa tem que ter uma dedicação mais especial? Não, qualquer pessoa pode sim. Sim, só quando for começar, começar com plantas assim, conhecer que tipo de planta que você vai começar a trabalhar. Porque muita gente compra uma planta, tem plantas que precisa de sol pleno e coloca dentro da casa. E aí a planta acaba morrendo por falta de luz, de sol mesmo. Qual uma muda, por exemplo, que você indicaria para uma pessoa começar? Fácil? Sim, as plantas que para uma pessoa começar são pitanga, ficus, carmona, humus, jabuticaba. Essas são as plantas mais resistentes assim, humus para quem vai começar. Mas por exemplo, quando eu vou comprar uma jabuticaba, a muda sempre está ali meio que um metro. Então é uma outra muda menor que eu teria que comprar? Não, assim, pode ser essas aí. Pode comprar essas grandes, mas aí tem a técnica de você escolher como que está a raiz, o movimento do tronco. Isso são as técnicas que a gente precisa saber para começar a almoçar, para como escolher uma muda. Essa aqui, por exemplo, quanto tempo ela tem? Você tem uma ideia? Essa aqui tem cinco anos de semente. Ah, já disse semente. Essa é de semente. Essa curvatura vocês que fazem mesmo? Essa curvatura é, porque na verdade ela cresce assim reto, né? Quando planta uma semente. Aí deixa crescer mais ou menos uns 20 centímetros e coloca o arame para dar, tipo assim, para dar o movimento. Então, no caso, é estimulado para você ter um movimento que você quiser. É, o movimento, os estilos, né? Aquela ali é o quê? Aquela do meio? Esse é o mini kaki. É o mini kaki. Ele, no caso, nem precisa de almoçar, deixou ele mais natural. Isso, isso. É que isso aqui é uma novidade que eu trouxe, que eu trouxe do Japão. Aí, é que no Japão se usa muito também, né? O kaki. Então, é uma novidade agora. Como você falou, tem o kaki. Automaticamente eu tenho que deixar ele no sol, seria isso? Sim, o kaki, né? Ele fica em pleno sol, assim, no sol. Então, eu deixaria, no caso, não como um enfeite dentro de casa? Não, não. Pode deixar assim um dia, depois tem que voltar para o sol de novo. Não deixar direto. Mudar de lugar, frequentemente, isso atrapalha a planta ou não? É, sim. Se mudar de um ambiente claro e escuro, não é bom. Mas se for assim, se manter um lugar e movimentar assim, só girar, aí é bom. Porque o sol, a planta não acostuma só com luminosidade de um lado só, né? E você, Regina? Qual que você mais gosta? Bom, é que eu não tenho aqui. Mas a espécie que eu mais gosto de trabalhar são os pinheiros negros. Pinheiros negros? É, pinheiros negros. Essa ali é a lagrima de Cristo, não é? Isso é a lagrima de Cristo, é. É, no caso, ela é tipo uma trepadeira. Como que você segura ela aí? Então, é que isso aí é na base da poda. É que lagrima de Cristo é fácil assim, ela cresce, podou, ela já dá a flor, né? Legal, pode ficar aqui na frente, deixa o seu contato então, para quem quiser. Para quem quiser fazer o seu trabalho. Ah, então, meu contato é... Telefone é 996-188-170, é que eu sou de Atibaia. Ah, não tem problema, aqui o Brasil inteiro. Tem um site que a gente encontra vocês assim? É... Não, eu não tenho site. Tá bom então. Então, muito obrigado então, Regina. Um serviço. Tchau.